No bolso, sem misera, é nóis É o diabo, eu odeio ostentação Pode rir, rima, não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros, é por fim Eu lamento, infermes, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas, meu que, meu que Sempre quis o lugar, gamado e limpo assim Verde como o mar, cerca as brancas Uma seringueira com balança Desmicrando pipa, cercado de criança Rô, rô, brau, agora é sangue bom Aqui é capô redondo, tru não Pokémons, o nosso é invés É estresse concentrado O coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir Pior que eu já vi, meu lado bom Não terri, meu anjo do perdão Foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos, do espírito flaco Não queria ter pra testar viver Com malote, com glória, fama Embrulhado em pacote Se é isso que vocês querem pegar Jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, tá bom de favelada É mó goela, na crise vários Pedra noventa, esfarela Vou jogar pra ganhar o meu money Vai e vem, porém Quem tem, tem Não preço zói em ninguém O que tiver que ser será meu Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina nós de alto Onde se troem Indo aqui, indo ali Só punk Vai e vem Nunca pondo apurar Vou trolar Na peneira Do São Bento Na fundão No pião Sexta-feira De tanto solar O do ar representa O vinho do Cassiano Rá Os gambé não aguenta É, mas se não der Negou O que que tem? O importante é mais aqui, ó Junto no que vem O caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita É e meia selva triste Quando cê para pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora da casa Dá o carro Uma bloca E uma fal Só miséria De joelho Mil e sem degrau Crente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor É só um bom Deus é o juiz Enquanto Zé Povinha Pedrejava a cruz No canalha Fardado Cuspiu em Jesus As quarenta e cinco Do segundo Arrependido Salve perdoado É Dimas Um bandido É louco Bagulho Arrepia na hora Dimas Primeiro vida louca Da história Eu digo glória Glória Sei que o Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Irmão Programado pra morrer Nós é Certo é Certo é Aquele que der É Firmeza Não é questão de luxo Não é questão de cor É questão de fartura Alega o sofredor Não é questão de preza Nem coisa é essa Miséria Traz tristeza e vice-versa Inconscientemente vem Na minha mente inteira Na loja de tênis O olhar do parceiro feliz De poder comprar O azul O vermelho O malcão O espelho O estoque A modelo Não importa Dinheiro é puta E arda as portas Dos castelos De areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras rivais É Então mostra pra esse school Como é que faz Seu video foi dramático Como blusa antigo Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar Quem cê quer Viver todo como o rei Ou muito como o zé As vezes eu acho que Todo preto como eu Só quer Um terreno no mato Só seu Sem luxo Descalço Sem vagar no viacho Sem fome Pegando As frutas no cacho Aí tudo É o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca